Queres viver sem rei nem rock? A anarquia é a tua lei E apesar do teu forte ataque O rock não se faz sem rei O teu abraço já não me encanta Não me atrai mais a desde a tua pão Descobri algo que usar não me espanta As cobras também usam chanel A minha voz desafina Mas o meu coração não Na iminência da rabina Sei que vais clamar tudo que não Queres viver sem rei nem rock? A anarquia é a tua lei Apesar do teu forte ataque O rock não se faz sem rei O teu abraço já não me encanta Não me atrai mais a desde a tua pão Descobri algo que já não me espanta As cobras também usam chanel A minha voz desafina A minha voz desafina Mas o meu coração não Na iminência da rabina Na iminência da rabina Sei que vais clamar por perdão Não me apresenta Só não me apresenta E não me apresenta Aqui e me apresenta Transcrição e Legendas Pedro Negri